Olá, tem alguém aí? Espere, eu procuro meu pai, eu... Curioso, eu sei que havia alguém. Quem está aí? Quem é você? Soltou no texto de castelo. Eu vim buscar meu pai, por favor, solte-o. Não vê que ele está doente? Ele não devia ter invadido. Mas ele pode morrer, por favor, eu faço o que quiser. Não há nada que possa fazer, ele é meu prisioneiro. Oh, deve haver algum jeito de eu... Espere! Eu fico no lugar dele. Você! Você quer... E eu aprenda? Tenha a minha palavra. Feito! Boa noite. Então, onde está? Quem é? Oh, a garota, é a... A garota... Bem, na verdade, ela está em processo de... Ela não vem. O quê? Acho que eu lhe disse para descer para o jantar. Não estou com fome. Saia logo daí, senão eu quebro esta porta. Amo, eu posso ser errado, mas esta não é a melhor maneira de conquistar o afeto da garota. Por favor, tem de ser um cavaleiro. Mas ela está sendo tão difícil. Suave, gentil. Me daria um grande prazer... Se me acompanhasse no jantar. Por favor? Por favor. Não, obrigada. Não pode ficar aí pra sempre. Nossa! Ótimo! Então vai morrer... Se ela não comer comigo... Então não vai comer nada. Tomia, fique de vigia na porta e me informe logo que houver a menor mudança. Pode contar comigo, meu capitão? Ah, estou mancando o bobo. Ela sempre irá ver em mim... Só um monstro. Não há esperança. Sentimentos são fáceis de mudar Mesmo entre quem não vê que alguém pode ser seu pai Basta um olhar Que o outro não espera Para assustar E até perturbar Mesmo a péna e a fera